E chuva, né? Nossa, faz tanto tempo. Lembrar que eu dançava nessa cozinha, é verdade. Eu, a oprimida, pelo menos eu era uma oprimida que dançava, né? Hoje nem mais isso eu faço. Até que ele me pega, ele chega de repente mais cedo do trabalho, não dança mais. Tem muita coisa para fazer hoje. Ai, mas se eu dançasse só um pouquinho... Só um pouquinho... Acho que é pecado, né? Não. Lembra daquele meu sonho? Ah, eu lembro. Eu ia fazer faculdade. Eu. Minha mãe não fez faculdade. Minha avó, muito menos. Grandes mulheres. Eu sou grande também. É... Faculdade não é para mim, né? Mas era o meu sonho. Mania de sonhar, besteira. Deu uma chuva aqui. Alagou tudo. A gente não perdeu nada. Acho que eu perdi a mim mesma. Não dá mais para recuperar. Casamento é para sempre, né? É, eu vou mandar consertar o sofá. Acho que isso não vai... A geladeira precisa de um ajuste. É... Moça fora, sábado não vai dar. Tem que cozinhar. Tem que cozinhar. Sábado, domingo, limpar a casa. Trabalho fora. Cuido da casa. Silva a cerveja dele. Silva os amigos dele. Ai... Eu tenho saudade. Não da TV. Não. O controle do irmão é dele. Eu tenho saudade do controle remoto. Da minha vida. Besteira. ... ... ... Tchau.